Música Alô pessoal, nas aulas anteriores a gente falou bastante sobre o livro didático no contexto da sala de aula, do seu uso na sala de aula e da sua interação com o professor. Hoje a gente vai falar de um assunto que extrapola um pouco esse universo da sala de aula. E aí a ideia é que seja um bate-papo bem informal com vocês para contar um pouquinho sobre o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Quer dizer, como que esse livro vai parar nas suas mãos, nas mãos dos seus alunos, se você, por exemplo, for professor da rede pública desse país? Quais são as etapas que precedem a chegada desse livro na sua escola e nas suas mãos? Então, como você deve saber, principalmente se você já for um professor em exercício, o Brasil possui um Programa Nacional de Avaliação dos Livros Didáticos. O Programa Nacional dos Livros Didáticos. Esse, da minha perspectiva, é um dos programas ligados a ensino de maior sucesso que a gente tem no país. Porque é um programa que ele deixou de ser um programa de governo e passou a ser um programa de Estado. Ou seja, independentemente do governante da vez, é um programa que nos últimos 20 anos vem ocorrendo, vem se aprimorando e vem permitindo que os nossos alunos tenham, nas suas escolas, nas suas classes, livros cada vez melhores. Mas nem sempre foi assim. A avaliação de material didático não é uma coisa recente. Já na década de 1930, já na época do Getúlio Vargas, o Ministério da Educação daquela época propôs uma ação de avaliação das cartilhas e materiais didáticos que eram utilizados nas escolas públicas de então. Era um programa bastante restrito, mas foi a primeira vez em que houve, do ponto de vista das políticas públicas, uma preocupação com a qualidade do material que chegava na sala de aula para os alunos. Esse programa ficou bastante esquecido, até por mais de 40 anos, até a década de 70, quando houve então aquela universalização do acesso ao ensino da população, da sociedade em geral. E houve então essa produção maciça de material didático para esses professores e para esses alunos. Então, na década de 70, começa a se esboçar novamente um novo programa em que esses materiais passam a ser auditados e passam a ser avaliados quanto à sua qualidade. Era ainda um programa bastante tímido, que não tomou muito corpo e principalmente não conseguiu acompanhar toda a rapidez de todo aquele processo que a gente relatou na nossa aula 21, onde a formação dos professores se tornou muito mais rápida. E foi um programa que ele teve altos e baixos e ele praticamente também caiu em dormência por um bom tempo. No final da década de 90, é que o processo de avaliação dos livros didáticos passou a ter a conformação que ele tem hoje. Como que funcionava? Desde a década de 70, é obrigação, obrigação constitucional do Ministério, comprar e distribuir gratuitamente para as escolas, os livros didáticos que vão ser, para as escolas públicas, obviamente, os livros didáticos que vão ser utilizados pelos seus professores e alunos. Só que antes, esses livros, eles são comprados num volume muito grande, da ordem de centenas de milhões de exemplares, para vocês terem uma ideia do quanto isso representa em termos de gastos e de, não vou dizer gastos, porque na educação acho que o melhor a gente fala é investimento, né? De investimento do país na compra desses livros, mas eram livros de uma qualidade bastante duvidosa. Eles eram comprados por meio de pregões ou licitações e que sempre ganhava aqueles que ofereciam o menor preço. Então, não preciso dizer que, na verdade, quem ganhava eram aqueles que tinham um grande estoque acumulado nos seus galpões e podiam vender por um preço muito baixo. Então, não raramente, o que acontecia era que os livros, eles eram de muito baixa qualidade, tanto do ponto de vista dos seus conteúdos, quanto fisicamente mesmo, estruturalmente. Eram livros que, às vezes, já vinham mofados, vinham descosturados, já vinham com a capa faltando. E isso era o que os alunos tinham e os professores tinham nas escolas públicas do nosso país até, então, final da década de 90, mais ou menos, quando começa o Programa Nacional do Livro Didático na sua versão contemporânea, vamos chamar assim, né? Por esse programa, o Ministério da Educação abre um edital no qual as editoras se inscrevem e escrevem os seus livros. Esses livros, eles passam por uma análise bastante profunda, num primeiro momento, de toda a parte física desse livro, então, gramatura da folha, qualidade da encadernação, os aspectos mais gerais. E, passando por esse primeiro crivo, vai para um segundo momento, que esse, sim, nos interessa bastante, que é a análise feita pelos especialistas. Quando a gente pega um livro de ciências, por exemplo, do ensino fundamental, a gente tem conteúdos que vão da astronomia à odontologia, da ginecologia, por exemplo, ou do corpo humano, de uma forma geral, aspectos médicos, à botânica e ecologia. Então, são livros com conteúdos bastante amplos que vão ser utilizados por um professor generalista. Esses livros, esses conteúdos, os autores desses conteúdos nem sempre dominavam o conhecimento de todas essas áreas. Então, não raramente, esses conteúdos, eles vinham com algum defeito, com algumas lacunas. Por conta disso, desde as primeiras edições do programa, esses livros passam por uma avaliação bastante rigorosa do aspecto técnico e científico dos conteúdos específicos que eles trazem. Então, no caso dos livros de ciências, por exemplo, eles passam por uma avaliação bastante criteriosa de astrônomos, botânicos, zoologos, ecólogos, médicos, dentistas, geofísicos, todos os especialistas que atestam e avaliam a correção desses conteúdos nos livros didáticos. Principalmente a correção e, em um segundo momento, a adequação. Mas vamos lembrar que essas pessoas, na maioria das vezes, são especialistas em suas áreas, não são especialistas em educação. Embora, na equipe, nas equipes de avaliação, sempre haja pessoas que tenham esse viés e que, por sua vez, contribuem bastante com esse processo. Uma vez feita a análise desses conteúdos, os livros, então, eles são categorizados e eles passam a compor o guia nacional do livro didático. Esse guia é o que é entregue, é o que fica à disposição do professor para que ele faça, então, proceda à escolha do livro que ele quer para a sua escola. Bom, essa é uma descrição, é um relato de como, mais ou menos, de uma forma bem geral, o processo funciona. Mas vamos pontuar algumas coisas. Como eu falei para vocês, quem faz a análise desses conteúdos são especialistas. E essa análise, sem dúvida, é bastante bem feita. Só que a gente tem que lembrar que quem vai usar esse livro é você, professor de ciências generalista. Então, é bastante importante que, de novo, o professor, ele use essas informações do livro a seu favor. Ele não tome as informações exatamente na sequência que elas aparecem, da forma como elas aparecem. Ele tem que ter a segurança que as informações estão corretas. Mas ele deve ter liberdade para o dispor e utilizar dessas informações da maneira como a sua programação, como a sua sequência didática, por exemplo, a sequência didática que ele desenvolveu, pede e proporciona, certo? Uma outra coisa é que, do ponto de vista dos conceitos, por exemplo, os livros, por essa equipe de avaliadores, elas passam por, como eu já falei, um crivo bastante grande relativo à correção conceitual. Ou seja, a gente pode ter garantia que esses livros não têm erros conceituais. O que são erros conceituais? Na verdade, erros conceituais são aqueles erros que se propagam. Aquela informação que, se você aprende errada, vai comprometer o aprendizado de todas as outras informações. Por exemplo, se eu aprendo o processo da fotossíntese errado, eu não estou aprendendo errado só o processo da fotossíntese e eu estou impedido de aprender, de forma correta, tudo o que decorre dessa fotossíntese. Por exemplo, quando lá na frente eu quiser aprender sobre sequestro de carbono, sobre produção de oxigênio e sobre todos os outros processos, não só de botânica, mas de química, bioquímica, geofísica, associada aos efeitos, por exemplo, da fotossíntese, isso pode ser comprometido. Então, esses erros a gente tem garantia de que o livro está isento, mas existem outras pequenas imperfeições que às vezes aparecem e que passam. E não passam por descuido da equipe, passam porque, na verdade, a equipe que faz essa análise, ela proporciona para o professor uma diversidade de ofertas que aparece refletida lá no guia do livro didático. Ou seja, você, professor, tem uma função importante no momento em que você deve pegar esse guia, tomar esse guia nas suas mãos e lê-lo com cuidado e aproveitar das informações que ele traz. O livro traz problemas, incorreções, pequenas incorreções conceituais, traz inadequações, não, sim, em que aspecto. E aí eu, lendo, por exemplo, essa resenha, eu tenho condições de dizer, bom, como professor, eu tenho condições de fazer esses reparos. Então, de novo, a escolha é sua, você é quem é o protagonista. Um outro aspecto que é importante quando a gente pensa na questão dos livros didáticos, principalmente de ciências e biologia, é como a ciência é retratada. A ciência nesses livros, ela é retratada de uma forma correta, como um sistema que usa de métodos e que se serve, por exemplo, de experimentações para chegar aos seus resultados. Os experimentos que estão nos livros, eles trazem corretamente uma versão de que não existe certo ou errado, existem respostas que são esperadas e outras que não são esperadas e que ambas permitem a gente levantar hipóteses sobre os resultados, por exemplo, ou simplesmente apresentam como, ah, um experimento, esse deu certo ou esse não deu certo. De uma forma geral, os livros também, que aparecem lá no guia do livro didático, eles estão isentos, ou na medida do possível, bastante isentos desse tipo de problema. Mas isso não isenta você, professor, da sua postura no uso dessas informações. Você, quando propõe seus experimentos, que postura de ciência, que visão de ciência você transmite para os seus alunos? Como você... a ciência é um universo mágico, onde as coisas acontecem e só alguns iluminados têm acesso a ela? Ou a ciência é um sistema de conhecimento ao qual todo mundo pode ter acesso? E quanto mais as pessoas conhecem, mais informadas elas podem ser e mais podem fazer de forma correta as suas escolhas. Quando uma dona de casa, ela está no supermercado e ela olha um shampoo e lá está escrito, contém DNA, essa dona de casa, se ela foi formada por um professor de ciências legal, ela deveria saber, por exemplo, se aquele DNA que está escrito no shampoo, se ele ajuda ou não ajuda a melhorar os seus cabelos. Aliás, a gente come DNA? Essa é outra questão, porque isso tem DNA. DNA é uma palavra que virou moda. Tem gasolina com DNA, o DNA do nosso time, esse é o DNA da nossa empresa. Você, professor, professora de biologia, como que você trabalha essa questão? Como que isso aparece no seu dia a dia? Esse é outro ponto que também nesses livros e na análise, em geral o guia traz de uma forma bastante clara para te ajudar nessa escolha. que conexões as informações têm com o mundo real, com o mundo cotidiano, com o universo de conhecimento dos alunos e professores daquela fase escolar a qual o livro se destina. Então, por hora, eu quero parar aqui, porque na verdade na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses critérios de escolha, não só do ponto de vista de escolha, não, de seleção e também de escolha, por você professor do livro didático, mas por hora acho que o importante era, eu queria contar um pouquinho como que é esse processo, como esse livro vem até você, como esse livro, quais processos ele passa antes de chegar às suas mãos e para que quando você recebê-lo lá na sua escola, você tenha certeza de que mais do que só um instrumento para te ajudar, é um instrumento que passou por crivo e por uma seleção e por uma avaliação que é bastante bem feita, que é bastante criteriosa. Como vocês podem perceber, eu sou bastante fã desse processo, é óbvio, eu estou falando bastante bem, porque realmente eu acredito que essa é uma das iniciativas que deram certo. Então, num país onde a gente tem uma carência tão grande de investimentos em educação, de políticas educacionais que são permanentes e que funcionam, é muito legal quando a gente tem exemplos de algumas que funcionam porque elas servem para nos animar como professores e como cidadãos. E a nossa função é justamente lutar para que essas coisas, não só continuem, mas se expandam e haja outros exemplos e a gente possa contar outras histórias de outras iniciativas que também deram certo. Sucesso para vocês! Legenda Adriana Zanotto